Dona Marlene, vamos começar pelo começo? Bora! Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da senhora. Eu sei que a senhora estudou no Colégio Doroteas. Eu queria saber como é que foi sua infância. Seus pais trabalhavam com o quê? Conte um pouquinho dessa história. A senhora nasceu aqui em Fortaleza? Eu nasci em Fortaleza. Sou a segunda filha do casal. São três filhos. E, graças a Deus, tive uma infância muito boa. Depois estudava nos melhores colégios. Ele trabalhava com o quê, seu pai e sua mãe? Eles trabalhavam com o quê? Trabalhavam na Espetoria Regional Contra Secas. Era uma repartição... É como se fosse o Denox de muito tempo atrás. Justamente, eu ia falar. Pois é, que é uma dependência do Denox. Não era comerciante, né? Não, ele não. Mas tinha muita visão. Tino, tino muito forte, né? E vamos lá. Quando foi, como foi, que aconteceu da senhora encontrar o seu Cabral pela frente? Foi numa quermesse, por acaso? Foi numa quermesse. Conte aí, como é que foi? Um dia maravilhoso. Na igreja de São Gerardo. E aí, ia voltar pra rainha. E lá, eu encontrei o Cabral. E o primeiro olhar já foi logo de muito amor. Mas teve um negócio de um lenço que enganchou? Foi. Como é que foi? A gente usava uns lençozinhos. Todo mundo aí, o lenço enganchou no botão da camisa dele. Foi mesmo? Aí, eu virei, olhei pra ele, ele olhou pra mim. Aí, desse olhar em diante, não prestou mais, não. Isso é Deus, sabia? Só pode. Como é que o lenço vai enganchar no botão da outra? E aconteceu que virou o olhar. Já pensou? E aí, pronto. Daniela, você nasceu por causa desse lenço, viu? Tem uma história interessante. Papai e mamãe são do mesmo dia 12. 12 de julho. É mesmo? E tem uma história. Conta aí, mãezinha. Como foi? Foi muito interessante que quando ele me conheceu, eu tava de farda do colégio. Porque o papai só deixava falar com ele dia de sábado. Aí, ele ia pro ponto do ônibus. E aí, lá, a gente namorava. Bom, aí... É mesmo, ele ia lá pro Dorotez, lá pro ponto de ônibus. Lá pro ponto de ônibus. Esse cabra queria... Tava decidido mesmo. Você tinha quantos anos nessa época? 15 anos eu tinha. Aí, depois... Ele tinha quantos? Ele tinha... Ele era 10 anos mais velho do que eu, mas não parecia forte. Era quase um crime. Só se hoje é preso, entendeu? É mesmo que ela tinha... Quando ele chegou lá em casa, o papai disse... Você vai trazer, né? Um homem? Eu queria era um pichote. Rapaz, que coisa. Aí, eu digo, não. Mas, vamos lá. Vamos lá. Ele, já com 25 anos, ele já trabalhava em algum canto. Já tinha um emprego, alguma coisa. Trabalhava. Agência... Alvo, caixa e correia. Mas, o que era? Era um negócio de remédio. Ele era, vamos dizer, propagandista. Propagandista de remédio. Representante de remédio. E aí, vocês casaram quanto tempo depois que se conheceram? Vocês casaram o quê? Dois anos depois? Três, cinco? Demorou pouco tempo que eu estava fazendo colégio. Papai exigia que eu tivesse um diploma de professora. Sim. Aí, eu terminei... Que é o curso normal que falava antigamente, né? O curso normal. Aí, pronto. Terminei ali... Casou? Já estava pronta para casar. Eu já estava apaixonada e ele também. Rapaz.